Conexão Assembleia Olá, este é o Conexão Assembleia, o programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e também no YouTube. Ah, e também estamos na TV Assembleia. Atendendo aos protocolos de segurança por conta da pandemia, equipe e entrevistados participam remotamente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu sou Kezia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O programa de hoje é com o diretor Pra Lá de Invocado, que tem na conta de realizações, Cine Hollywood, o Charlie do Sertão, os Parsas, entre outros filmes. Mas além de realizador de cinema ou artista de cinema, como ele se descreve, Halder Gomes é também um artista plástico, mestre de artes marciais e sabe só tudo de futebol. Halder, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. Muito obrigado pelo convite, prazer. Halder, a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente tem muita coisa para falar, obviamente, sobre os filmes, mas eu queria saber como é que você está enfrentando esse momento de pandemia, você que é um realizador de filmes, é uma pessoa que está no campo para fazer filme, tem aquele momento de produção, depois corte e tal, mas tem um momento de estar em campo, tem um momento de ter contato, tem um momento de falar perto, olho no olho do ator, para você poder fazer a sua direção com perfeição. Como é que você está passando esse período de pandemia? Foi um momento bem difícil para a nossa indústria num todo, né? Porque a nossa cadeia produtiva, ela foi sufocada no berço, na produção e na exibição nos cinemas. Então a gente ficou assim no momento de tentar entender como seria possível se adaptar a esse período tão completo que estamos vivendo. E houve um momento onde a indústria inteira parou até encontrar modelos de protocolos adaptados, extremamente seguros no que é possível, protocolos que eu diria até, que beiram a segurança aos protocolos de saúde, porque eu desconheço alguma outra atividade que tem protocolos tão rígidos a não ser o de saúde, em relação ao nosso de cinema, e assim conseguimos nos adaptar, reescrevendo histórias possíveis de adaptá-las a esses momentos, e outras que vão esperar um momento para serem filmadas, né? Então nesse período eu fiz um filme chamado Bem-vindo a Kixera Rubim, que foi rodado ano passado, no final do ano, onde foi um grande desafio a gente reescrever o roteiro para readequar lá o que os protocolos sanitários exigiam, uma empresa especializada que avaliou o roteiro e disse, olha, essa cena não pode, essa cena não pode, essa cena tem que ser assim, a gente se readecou e conseguimos filmar dentro de um rígido protocolo, com muita segurança, que filmamos sem nenhum caso de Covid durante todo o período de produção. Foi um sucesso. Desenvolvi também outros projetos, que nesse momento que eu fiquei muito tempo em casa, roteiros que estão avançando para serem rodados em breve, começamos a filmar a série, a segunda temporada do Cine Hollywood no Projac, mas aí foi com aquele momento quando as mortes começaram a chegar em 2000, e passado de 2000 ficou muito tenso, muito difícil de conseguir filmar, mesmo diante de um protocolo rígido, muito arriscado, e a Globo resolveu parar e vamos retomar no próximo ano, chegamos a filmar 25% do material geral. Fiz um curta-metragem, a convite do Clube Mendonça Filho para o Instituto Moreira Salles, que ele queria o olhar, meu olhar, de como enxergar esse momento da pandemia e fazer algo que registrasse esse momento e que fosse uma cápsula do futuro, para quando a gente olhar lá na frente, entender o que foi que aconteceu. E esse é um curta chamado Call Stories, ele está no link da bio do meu Instagram, e o desafio desse curta é que o regulamento exigia que ele fosse todo feito remotamente, então em nenhum momento eu tive contato nem mesmo com o meu editor, sequer eu levava um HD para entregá-lo, era tudo via o e-transfer, tudo extremamente à distância, e está lá na plataforma. Então foi isso que eu consegui fazer dentro desse rigor inteiro, fora isso, uma vida pessoal extremamente regrada, zero socialização, sair só extremamente necessário, com as máscaras extremamente bem protegidas, com duas máscaras, com N95, porque eu fiz um grande pacto aqui comigo, com a minha família, que nós não vamos pegar esse vírus e nós não vamos transmitir para ninguém, não seremos vetor em hipótese alguma da desgraça alheia. E assim tem sido, todos os testes que eu fiz foram dezenas nesse período inteiro, testando para as filmagens, todos negativos, e assim continuará sendo, já tomei a primeira dose da vacina, ansioso pela segunda, para começar a fazer planos, planos mais livres, embora mantendo todo o rigor, todos os cuidados, mas saber que você tem uma barreira de proteção que eu posso trabalhar mais tranquilo. Raul, você não parou, diminuiu talvez o ritmo, no que você gostaria, teve que se readequar, mas você não parou, produziu. Nesse momento da produção, em que você teve que estar em campo, produzindo, com todos os protocolos de segurança que você fala, imagino que teve um momento em que vocês tiveram que ficar isolados entre vocês, a equipe testada teve que ficar. E aí vem um outro problema que essa pandemia acaba causando, a questão da saudade da família, de passar para as pessoas que precisam trabalhar, precisam ficar isolados como vocês ficaram, tem essa questão também da saudade. Como é que foi, entre a equipe que acaba virando uma família também, como é que foi esse relacionamento entre as pessoas da equipe, você acha que essa união forçada por uma pandemia também, ela vai refletir no produto final do filme? Olha, é interessante o que você falou, porque nós do cinema somos nômades, de certa forma, né? E nós somos acostumados a ficar longos períodos distantes. E a saudade já é um bem material, digamos assim, que a gente carrega quando a gente vai para uma filmagem. ela já está presente, porque a gente já deixa para trás as pessoas próximas da gente. Durante a pandemia aconteceu uma coisa diferente, porque primeiro, o rigor do protocolo exigia que a gente ficasse separado em três hotéis, os grupos distintos em três hotéis. E ninguém podia receber, ninguém da família, em nenhum momento. eu só tive um contato com minha esposa uma vez, porque minha filha fez uma pontinha, e daí elas ficaram quarentenadas, testaram, testaram, quarentenaram, testaram de novo, foram para o set com o motorista testado, chegou no set, testou de novo, e assim puderam ficar comigo dois dias, que foi o período que filmou. Depois não podia mais ficar, porque o protocolo não exigia. E isso, por um lado, teve o lado bom disso tudo, que nós pudemos fazer cinema de uma forma que era feita antes. Porque hoje em dia, o que acontece? Você tem um ator, celebridade, essa palavra aqui, eu acho um troço, mas uma pessoa que tem muita visibilidade, esse ator muitas vezes, ele está no filme, aí ele filmou um diário, aí volta para Rio de São Paulo para fazer a tal da presença, não sei aonde. Aí faz as participações, se desconecta do filme, depois volta de novo como um alienígena que cai de novo no filme. Isso é muito ruim para o diretor, isso é muito ruim para o ator, isso é muito ruim para o filme. Mas por conta do protocolo, quem entrasse no projeto tinha que ficar um período muito mais longo, porque não ia ter chance para essa coisa de voltar, para correr esse risco. Então ficamos confinados, da forma que eu gosto dentro de um filme, nossos protagonistas, do primeiro dia, desde a preparação, duas semanas antes de preparação, até o último dia de filmagem, todo mundo convivendo o tempo inteiro. E isso é muito bom porque deixa o personagem muito mais aguçado, eu tenho mais contato com o personagem o tempo inteiro, com o ator o tempo inteiro, ao invés da correria do bate e volta. E isso, por um lado, que se pode imaginar, se a pandemia nos trouxe essas dificuldades de se adaptar a ela, nos deu também essa possibilidade de trabalhar mais esses personagens, de lapidar mais esses atores. como a gente estava em uma bolha muito bem protegida pelos testes a cada três dias, por todo o controle que existia, por estarmos isolados, e no lugar que a gente estava, sempre quando a gente encontrava, era um lugar aberto, arejado, com total tranquilidade para a gente poder dialogar, a gente teve essa possibilidade que o mundo real não nos permite. E isso foi muito bom para o filme. O maior desafio foi reescrever o roteiro, para ser sincero, porque eu imaginava que os protocolos de segurança todos, por mais rigoroso que fosse, eles pudessem ter uma tomada de tempo do meu set, mas não foi assim que aconteceu. A gente conseguiu se adaptar muito fácil a toda a triagem, a toda a testagem, a toda a troca de máscara a cada duas horas, a todo o distanciamento, a todo o limite, quem poderia chegar na distância X do ator, tudo isso a gente se adequou muito fácil. Mas o mais difícil era você pegar uma história, por exemplo, que tinha cenas com, sei lá, com vários figurantes, não poderia ser, reescreve a cena, como é que readapta uma cena que era uma festa, um forró lotado, como você readapta sem perder aquela essência da cena para algo que é possível fazer. Então esse foi o maior desafio. No final, eu fiquei muito feliz com o que a gente teve, com o resultado que nós conseguimos, porque esse convívio compensou o sacrifício que tínhamos que fazer no roteiro, na transição, para se adaptar. Agora, Raul, o que é que fica, já pensando no fim da pandemia, que se Deus quiser, vai acabar, vai estar todo mundo vacinado, e isso vai acabar em breve, o que é que você acha que fica? Porque para quem trabalha em escritório, algumas coisas que aconteceram durante a pandemia, elas vão ficar, reuniões, remoto, o home office em alguns momentos vai ser permitido, o que é que fica para a sua linguagem cinematográfica, para fazer filme, para o dia a dia, o que é que pode ser aproveitado, o que é que pode ficar para depois da pandemia? Eu acho que uma parte do home office acho que vai ficar, porque, por exemplo, a pré-produção, que é um trabalho, é o mais exaustivo do cinema, é a pré-produção, é onde você vai conceituar tudo, fazer teste, reuniões, são reuniões infinitas, assim, e isso a gente fez tudo online, toda a pré-produção, exceto as pessoas que tinham que realmente ir ao campo para algumas atividades, a pessoa foi ver locação, a pessoa foi comprar coisas de figurino, de arte e tudo, no geral, nossas reuniões foram todas online, isso deu uma certa produtividade, obviamente, quem está objetivando ali o que são as reuniões, não tem tempo perdido entre uma e outra, e foi possível se adequar, isso, a falta do convívio é muito ruim, a gente sentiu muita falta disso, mas eu acho que um equilíbrio disso aí, eu acho que a gente vai encontrar qual é o tamanho certo que a gente deve realmente se encontrar e o quanto que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, isso é uma coisa. Outra coisa também que eu acho que vai acontecer em relação aos sets é a gente poder perceber que a pandemia nos obrigou a se adequar aos sets a uma certa disciplina que antes o cinema da película tinha, porque o cinema da película era muito caro a película, te obrigava a ensaiar, ensaiar, muito rigor para conseguir rodar uma cena e não perder aquele negativo, eu acho que a pandemia de alguma forma nos trouxe de volta a uma disciplina de set que eu acho que vai ficar também um legado disso tudo, sabe? Então, de alguma forma algum aprendizado vai ficar, obviamente que depois que isso tudo passar vai ter uma retomada muito grande de projetos que não podiam ser filmados nessa época porque as histórias não permitiam e eu acho que essa retomada pode causar um estrangulamento na nossa capacidade produtiva, acredito que vai ter aí muita coisa rolando, espero também que os cinemas retomem com o menor número de perdas possíveis de salas porque muitas salas realmente fecharam ou estão à beira de fechar mas no final de tudo sobreviveremos teremos isso tudo nos deixou um rastro de muitos conteúdos que eu acho que vão virar filmes e séries no futuro sabe? Eu acho que tem um papel muito importante a gente contar essa história através do audiovisual do que foi vivido eu mesmo já tive a oportunidade de contar nesse curta de alguma forma quem quiser ir lá no Instagram para assistir é só clicar no link e tem muita coisa que são muitos desdobramentos do que vai ser contado no futuro sobre isso que vivemos seja da questão sanitária trágica o drama dessas perdas seja nas relações das rupturas das relações seja na ruptura das relações por outros assuntos que não necessariamente sanitários mas políticos sociais e tudo então acho que tem aí um caldeirão gigantesco de assuntos que vão virar conteúdo no futuro no futuro e no futuro próximo próximo Raul, falando nesse processo criativo você só nessa sua resposta você já manifestou aí que tem uma série de ideias e você realmente não para eu estou olhando aí para trás de onde você está estou vendo ali as suas obras também a gente vai falar também sobre o Raul artista plástico mas como é que você faz só para até dar uma dica para quem está acompanhando que tem muita coisa na cabeça como é que você faz para se organizar é no bloquinho você anota você tem uma equipe para poder organizar essas ideias e depois colocar essas ideias em prática eu tenho um problema acho que é um não sei quanto que é um problema se é bom ou se é ruim eu tenho um problema de hiperatividade eu sou muito ansioso então eu tenho uma vontade de consumir o mundo todo ao mesmo tempo e eu luto muito com isso então eu tento muito me objetivar por exemplo o tempo inteiro eu estou lendo quatro livros eu estou estudando eu estou pintando estou desenhando aí eu vou assistir televisão aí começa um filme para 15 minutos começa o outro quando eu olho eu estou quatro filmes abertos aí depois eu paro para terminar todos aí eu vou assistir os jogos do Campeonato Brasil eu vou assistir os jogos do Fortaleza aí tem NBA então eu acordo muito cedo para poder viver todo esse desejo de consumir o mundo todo o tempo todo então aí vou juntando os pedacinhos vai ficando tudo em pedacinhos quando eu vou olhando ali no final das contas caramba não vou conseguir quando eu olho as coisas estão se montando elas vão naturalmente avançam um pouquinho um pouquinho um pouquinho mas em relação a trabalho eu marco tudo assim eu marco minha agendinha e marco as coisas que eu estou anotando eu monto um painel inteiro que está na minha frente e vou ticando tudo depois e aí quando as coisas estão mais concretas avanço para outras etapas que são as reuniões que eu vou tendo onde eu vou dividir o que eu estou pensando o que eu estou escrevendo e quando os projetos avançam quando eles engatilham um sinal verde para avançar um desenvolvimento por exemplo aí já entra uma mesa de roteiristas a gente tem reuniões para ir avançando até quando chega pré-produção já tem uma equipe inteira mas em linhas gerais do ponto de vista criativo eu tenho eu tenho esse problema que eu sei que é um problema e eu luto para conseguir controlar então no momento eu tenho vários projetos avançando vários roteiros em vários estágios vários projetos em várias produtoras cada um no seu estágio e e é muita coisa sabe mas por lá também eu não gosto eu não quero que isso tudo só o trabalho engula minhas coisas que eu gosto de fazer então tem uma hora tem uma hora que eu paro e vou pintar um quadro aí foco só no quadro naquela hora que eu estou pintando meu mundo é só aquilo e nada mais interfere eu acho que assim eu acho que a cabeça de artista tudo a gente é muito inquieto a gente tem uma alma muito inquieta e saber e saber direcionar essa inquietação talvez seja o grande segredo porque se a gente deixar tudo solto tudo se perde se fragmenta se dispersa e não vira nada é aquele que faz tudo e não faz nada exatamente é se eu descuidar eu acabo não fazendo nada as artes marciais nesse momento agora de pandemia você está fazendo alguma coisa ou não? não faz tempo que eu não treino porque tem uma coisa interessante para quem que eu acho que é um é o que passa na cabeça de muitos atletas que foram atletas de alto rendimento eu fui atleta de alto rendimento então eu adorava a força a velocidade que eu tinha a velocidade de raciocínio o ritmo de contra-ataque de ataque aquela coisa de quem joga em alta performance então para mim o que me seduzia era poder jogar naquela intensidade quando aquilo ali para não me seduz mais sabe ia treinar 10, 20% não resolve minha vida é por isso que você vê porque o Ronaldo engordou para que o Ronaldo vai bater um racha na vida o Ronaldo jogava não é o rendimento então deve ser um suprimento para o cara depois e jogar um talvez mas tem os verminosos eu não fiquei muito na casa do verminoso eu treino mais quando tem alguma coreografia de filme para a gente fazer quando tem cenas de ação aí eu treino para aquilo especificamente a arte marcial está presente no meu consciente no meu raciocínio me ajuda muito a estruturar a minha cabeça mas eu não sou mais aquele cara que ia para a academia trocar porrada todo dia o dia todo não mais mas assim mas sempre em forma estou no meu peso estou afiado dou meus chutes estou em forma mas não como um atleta mas assim mas não me preenche assim esse desejo essa vontade quando eu era atleta de atendimentos isso é fato não vou iludir as pessoas aqui Raul vamos falar de sucesso e você tem muitos na conta Cine Hollywood 1 2 aí virou seriado na Globo mamãe estou na Globo não tem aquela história você já pode dizer isso e está no Netflix e ficou os cabras da festa ficou como primeiro naquele top 10 que tem do Netflix como primeiro lugar várias semanas ali a Netflix imagino que deve ser assim uma sensação poder dizer isso mas no começo não foi tão fácil obviamente a gente acompanhou a sua trajetória quem é aqui do Ceará sabe como é que foi aquele começo mas qual é a diferença como é que você se coloca hoje quando você pega um novo projeto você lembra daquelas dificuldades sabe que vai ter um caminho difícil para trilhar hoje as portas já estão mais abertas e você adota outras formas quer dizer assim tudo que eu passei para chegar no que as pessoas chamam de sucesso para mim eu acho que é o resultado de muito trabalho que chega num termo chamado de sucesso mas na verdade quando eu olho assim o que é sucesso no final das contas eu acho que representa você poder escolher sabe para mim tudo que eu passei é muito vívido é muito presente me ensinou muito eu faria tudo de novo não foi fácil mas para mim o mais gratificante de tudo é primeiro não ter mais que passar pelo que eu passei segundo poder fazer as escolhas felizmente hoje minha carreira está numa posição muito privilegiada onde as pessoas falam ah agora sabe se você fica ali às vezes politicamente querendo tirar onda com ti ah agora assim não está funcionando não tem lei Rouanet ah não sei o que mas lá e agora e agora que tem todo mundo atrás de mim tem blog tem Netflix tem Amazon tem Disney tem HBO tem tudo então isso aí é sabe às vezes um papo besta achar que a gente depende exclusivamente o artista ele é muito expansível tem muitas possibilidades né então hoje para mim o grande privilégio que eu tenho é poder fazer só os projetos que eu quero fazer e o que chove de proposta eu escolhi o que realmente me seduz e uma vez que eu digo sim ele vai acontecer porque ele vai atrair o investimento então hoje por sorte por conta desses resultados por conta da minha dedicação da minha qualidade do compromisso que eu tenho com tudo que eu faço é o meu nome no mercado ele é um atrativo de investimento se eu levantar a mão eu quero fazer uma história tal vai chover gente para bancar se chegar um projeto aqui para mim eu achar que eu gostei se eu levantar o braço eu quero fazer esse filme ele vai ser feito alguém vai financiar isso é muito isso é muito bom eu considero assim um momento de sonho de uma carreira e e principalmente porque o que é que atrai é a marca autoral do que eu fiz e aqui é autoral e é popular então é o sonho de todo artista é conseguir chegar no estágio onde você faz o que te dá prazer e aquilo ali atrai investimento para ser feito é como se você olhar por exemplo você estabelecer uma linguagem uma marca uma identidade que é sua é como um quadro um quadro de Aldemir Martins um quadro de Chico da Silva é aquilo ali as pessoas querem porque é daquele jeito então é muito bom quando o mercado quer a sua arte porque ela é daquele jeito ele quer aquilo esse é um estágio de maturidade que eu considero de qualquer artista você poder entrar nesse estágio e eu uso muito isso a favor da gente do nosso estado da nossa cultura porque eu sempre puxo para as nossas histórias então assim eu quero você quer fazer um filme eu quero fazer um filme aqui no Ceará aqui a história é sobre o Ceará é sobre a gente e tudo ah beleza pronto o projeto vai vir para cá vai ser financiado vai ser investido aqui o dinheiro vai ter o nosso talento nossos profissionais e tudo então o recurso que eu tenho hoje por essa posição que eu estou que é temporária não estou dizendo que na hora que eu achar que não está mais rolando vou pintar mas nesse momento eu tento de todas as formas a tentar a criar essas ideias que sejam sobre a gente para que esses investimentos venham para cá e assim foram muitos o Chaolin do Sertão é é Senhor de Dois tudo tudo a nossa série eu tenho outro projeto grande breve também que vira para cá bem-vinda que xeramolim são tantos e o mais interessante disso tudo também que é isso é que eu não uso nenhum recurso daqui do estado tudo tudo se o estado me oferecesse eu não ia aceitar porque eu acho que tem mais gente precisando então uma vez que esses recursos podem vir de fora para mim é um grande prazer trazê-los para cá mas não entrar numa situação onde eu vou participar dos editais daqui para ser um competidor com possibilidade de ganhar tirando oportunidades de quem precisa começar como um dia eu precisei então essa é toda uma política que eu tenho pessoal sobre a minha carreira bem bacana Raul o repórter da Rádio FM Assembleia o Silvio Augusto tem uma pergunta para você vamos acompanhar olá Raul de Gomes tudo bem o Silvio Augusto foi descrito como o primeiro filme nacional falado em Cearenseis o que justifica as legendas claro para você é difícil fazer essa escolha explica para os nossos ouvintes a complexidade que esse caminho traz para a narrativa obrigado obrigado pela pergunta Silvio ótima pergunta olha só vou te dizer uma coisa eu tinha assim o cinema lúdia é um projeto da sinopse as telas foram sete anos de trabalho não foi do dia para a noite e eu tinha uma insistência muito grande porque tinha uma coisa que sempre me deixava assim instigado era poxa toda vida que representam muitas vezes que representam o Nordeste tentam criar uma identidade única como se o Nordeste fosse um lugar só e nós temos nove estados cada um com suas características particulares culturas próprias inclusive sotaques próprios né e aquela sonoridade toda me causava uma sensação de criavam uma língua que não pertencia a ninguém ela nem era o pernambucano o pernambucano falar nem era como o Cearense não era como ninguém era uma coisa sintética assim que não é isso tá errado tá errado então quando eu fui fazer o senhor ele era uma decisão ele vai ser falado como a gente fala ele não vai ter nenhum filtro de nada não vai ter nenhum nada que tire o que é a realidade de como nós como nós somos como nós falamos como nós verbalizamos tudo como a serenidade vai ser exposta na questão linguística e isso claro era um entrave né era um grande entrave que as pessoas liam o roteiro rapaz não estou entendendo o que é isso aqui não não sei o que é isso rapaz eu também quando falo algumas coisas de foto também não sei que diabo é não mas eu vou atrás descobrir sei lá tento interpretar o contexto de tudo então foi eu fui muito resistente nisso o tempo inteiro né e eu passava por várias situações na época de projeto tinha essa questão quando eu apresentava quem vai ser o protagonista eu falava olha vai ser Edmilson Filho mas ele não é conhecido rapaz Jesus Cristo também não era não quando começou Jesus Cristo ninguém sabia quem era quem era Jesus quando ele começou sabe então tinha uma série de questionamentos e eu fui muito teimoso num bom sentido eu acho que essa teimosia foi a razão de tudo do grande sucesso porque o grande sucesso do Senhor Hollywood foi o epicentro aqui no Ceará onde as pessoas se viram se identificaram no cinema com um sentimento de pertencimento muito grande onde você olha só a gente vai pro cinema pra ver super homem pra ver homem de ferro de abacuato e tudo imagina a gente se ver né deve ser muito massa assim do ponto de vista se eu for só espectador eu quero ser muito massa isso mas na verdade de repente a gente tava ali se vendo no cinema o sucesso as filas todas porque ele foi autêntico porque ele foi fiel ao que nós somos e daí dali pra fora as pessoas ficavam caramba o Brasil acho que foi um redescobrimento do Brasil sabe como o Brasil não é o Leblon se tenta no Leblon ser a cara do Brasil não é e eu acho que isso foi determinante se por acaso tinha esses entraves eu acho que ele foi importantíssimo pra provocar esse saculejo assim a gente depois do Cine Hollywood acho que foi um divisor de águas realmente de como a gente se enxerga porque no filme e nos filmes nas sequências também nos outros filmes tem cenas que são muito a nossa vida o caldo de feijão que é um todinho aquilo ali é muito a nossa cara em algum momento a gente passa por aquilo ou conhece os nossos familiares enfim e a gente começa a perceber um certo orgulho mais forte de ser cearense eu lembro que eu já tive experiências no sul do país e as pessoas quando sabiam que eu era do Ceará diziam ela é a baiana é a baiana eu digo é pra quem não entende geografia quem tá ali é tudo junto mas não é eu sou cearense com muito orgulho mas a gente começou a perceber que o ser cearense ele tem hoje um outro impacto você se sente corresponsável também por essa mudança por ter sido tão teimoso sim eu tenho uma leitura muito clara disso tudo se você parar pra pensar o que era a publicidade cearense antes do Sim Hollywood atores globais que vinham aqui levar os cachês e viram pro Beat Park dar três pulinhas aqui e foi depois do Sim Hollywood as campanhas passaram a ser os nossos protagonistas o Edmilson passou a ser o Garoto Propaganda na Ormatel passou a ser o Garoto Propaganda agora de estar fazendo campanhas pra Epioca Bolachinha passou a ocupar a publicidade em também Garoto Guimarães tudo mudou mudou o conceito mudou o conceito da publicidade se enxergar a publicidade falava com um cearense que não era cearense sabe até mesmo você vê até mesmo o comportamento da Globo Local você vê a Globo Local hoje ela é completamente informal você vê o jornal do meio dia como é que é você chegava a ter um quadro no Globo Esporte a fuleiragem nunca passou pela cabeça então isso tudo foi um impacto que foi transformando porque o que aconteceu nisso tudo existia uma época que a gente tinha vergonha de si nossa autoestima era baixa a gente tinha vergonha as pessoas aqui da aldeota tentavam achar que não falavam cearense não falavam que não caba do interior sabe então tudo isso aí depois começou um movimento muito interessante de um resgate muito interessante que o Suricato Ceboso começou a trazer algumas coisas que foram ali trazendo um autoestima um resgate histórico de coisas que ficaram para trás perdidas pelos nossos pais e nossos avós em 2003 quando eu lancei o curto o artista contra o caba do mal esse filme quando entrou nas locadoras na época ele começou a bater todos os blockbusters ele bateu na época ele bateu uma atriz que era o filme de lançamento da semana né então tinha todo ali uma coisa latente que o que o Cine Hollywood fez o Cine Hollywood materializou o sentimento que é a serencidade o que é a serencidade como é que é tangível a serencidade a serencidade era fragmentada na nossa forma de falar no nosso senso de humor na nossa música no nosso comportamento sabe eram muitos fragmentos mas não existia nada consolidado como o baiano transformar a baianidade pela música você sente o que é ser baiano pela música o Cine Hollywood conseguiu materializar um sentimento então quando ele passou a existir as pessoas começaram a entender a paz e a serencidade é isso entendi o que é serencidade entendi o que é o sentimento de uma forma concreta tangível eu sei o que é e é muito legal ser cearense sabe então acho que o grande divisor de águas do filme foi aquele ali acho que foi essa descoberta desse sentimento de pertencimento de uma coisa que é muito bacana de ser se eu nascesse mil vezes mil vezes eu queria ter nascido de cearense de novo eu acho muito massa ser cearense ah eu também adoro ser cearense eu tenho o maior orgulho agora a gente tem aqui no Ceará muita história pra contar né você vê lá em Senador Pompeu eu tava vendo entrevista sua recentemente e você falando sobre a questão de que teve um campo de concentração em Senador Pompeu em Sobral a questão da teoria da relatividade comprovada aqui em Sobral se você for pra Juazeiro tem outras histórias todo canto aqui que a gente olha tem história e como é que você faz pra escolher o que colocar o que vai render um filme o que pode ser contado que história é essa que tá aí pra ficar e pra ser contada pois é é sempre a escolha é um processo muito difícil porque quando você faz uma escolha você deixa outras coisas pra trás porque aquele tempo vai ser preenchido por aquela escolha o que eu tento assim de certa forma é entender o que é que é possível de ser feito né por conta mesmo do momento por questões financeiras logísticas algumas histórias são mais complexas que talvez por demandar mais tempo e a agenda tá muito cheia eu não posso inserir uma história dessa agora e talvez outras então tem uma série de fatores que vão ali determinando o que é que deve ser mas acima de tudo são histórias que me criam algum sentimento de algo que eu tenho um grande conhecimento de causa pra falar então eu procuro sempre algo que eu tenha ali vivências a respeito sabe até porque se eu não tiver eu teria que fazer uma imersão muito longa e eu não teria tempo então sempre estão atrelados a algumas coisas que me seduzem por exemplo o Shaolin do Sertão o Shaolin do Sertão eu queria muito falar da vivência do que foi o que um dia eu fui um Aloysio Li da vida que é o personagem que o Admilson faz onde um dia eu acreditava vendo filme de Kung Fu que o homem brigava com 50 que voava que dava mortal que eu já fui um Aloysio Li da vida depois me tornei um tora player um atleta que sofre as dores sente as dores do dia a dia do treinamento que cansa que sofre tudo eu vivi esses dois pontos eu queria juntar biograficamente esses dois momentos em dois personagens que se encontrassem e por um lado resgatando um período histórico do que foi os lutadores de Vale Tudo no interior na década de 80 grandes ícones eram o Reisulú e o He-Man que saiu pelos interiores desafiando todo mundo isso aqui é uma coisa clássica do Nordeste então eu queria muito contar essa história e por um outro lado também queria juntar nessa história os órfãos do Cineminha que fechou no Cine Hollywood que agora sonhavam com o VHS com a fita de videocassete mas era muito caro e o Aloysio era esse cara que queria reencontrar o seu Cineminha no VHS e ele não tinha dinheiro só tinha a fita mas não tinha o videocassete então ali eram todas coisas muito sentimentais tudo aquilo ali eu vivenciei tudo aquilo ali foi muito marcante na minha infância na minha adolescência e me trazia ali um sentimento que ele transborda que ele precisa ser feito sabe então não é fazer um filme por fazer um filme ele é um sentimento materializado em conteúdo então isso é o que me seduz muito e por ter muitas vivências que a gente vai adquirindo com o tempo a gente vai ficando mais exposto ao tempo e mais exposto a situações e essas coisas vão acumulando então vai ficando cada vez mais difícil o que fazer por exemplo eu fiz recentemente estou finalizando Vermelho Monet que é um drama um drama sobre pintura completamente na linha diferente de tudo que eu já fiz em relação a comédia mas eu gosto muito de pintura a minha grande paixão da vida então eu precisava muito falar sobre esse universo era algo que era inevitável ele ia transbordar e virar filme e virou então as escolhas são sentimentais já que você está falando do Vermelho Monet eu queria saber justamente como é que está o filme em que fase ele está o que é que vem aí pela frente então Vermelho Monet é um filme que fala da paixão pela pintura mas fala também de um submundo das artes das falsificações ele tem toda ali uma entrelinha onde tem o drama pessoal de um artista mas também tudo que envolve no que está no lado visível de mercado e o que está no submundo das artes porque tem um submundo muito vasto seja de falsificações de roubo de obras de arte e tudo então o filme eu rodei em Lisboa e uma partezinha pequena em Paris traz o Chico Dias como protagonista com Maria Fernanda Cândido e uma atriz estreante daqui do Brasil chamada Samantha Reckmiller e grandes atores de Portugal de Angola ele é o nosso português plural essa coisa gostosa da melodia do português de Angola de Portugal do Brasil e o filme está pronto infelizmente a pandemia pegou a gente no momento onde nós tínhamos um plano de fazer um lançamento numa época tal mas agora está tudo em suspense aguardando quais são os próximos desfechos em relação ao mercado mesmo como é que vão ser como é que vai ser a retomada dos cinemas estamos esperando para se reposicionar no mercado em relação ao filme mas ele está finalizado está completamente pronto as suas obras entram também no filme porque eu vejo muito pelo Instagram que você coloca e sempre são mulheres essa é a sua sua fonte de inspiração Raul? os meus quadros eles aparecem alguns no filme mas também tem alguns quadros do Valber Benavides que pintou algumas obras específicas para o filme tem alguns pintores lá de Portugal tem uma variedade bem grande as mulheres para mim não tem mais nada lindo do que a mulher para mim é assim simboliza inclusive eu acho que Deus é mulher isso foi uma coisa que o homem se aponderou covardemente mas eu não acredito que Deus seja homem não teria capacidade de fazer as coisas belas eu acho que as coisas feias do mundo são os homens que vão se meter e bagunçaram tá entendendo? então assim minha inspiração maior sempre é a figura feminina eu gosto muito de pintar rostos expressões que você vê ali sentimentos através de um olhar você consegue transpor apenas uma imagem de uma tela e conseguir entrar pelos olhos daquele personagem que aquela figura tem que passa na sua cabeça então é muito me inspira esse símbolo da figura feminina que representa representa tudo representa a maternidade representa a beleza representa o amor representa todos os sentimentos bacanas que a gente carrega como ser humano e eu acho que a figura feminina representa isso muito melhor do que do que a masculina sem a menor dúvida eu só agradeço e concordo viu mas é verdade basta a gente olhar é só olhar pro mundo é só olhar pro mundo o Vermelho Monet então é um drama é um drama é um drama e aí já responde a muitas perguntas de quem fala sobre a sua trajetória o Raul não ele faz humor ele faz humor ele faz humor mas não é só humor agora tem o Vermelho Monet e você tem um filme no seu currículo que pra mim é o filme mais lindo toda vida que eu falo do filme eu já me emociono antes de citar o filme que é As Mães de Chico Xavier que tem 11 anos já né e eu não esqueço o momento que eu entrei na sala de cinema a crise de choro que eu tive de determinada cena até o final do filme você pensa em voltar a fazer filmes com essa temática? É o Chico Xavier por exemplo é um drama o Sr. Luiz veio depois das Mães de Chico Xavier que eu fiz com Glauber Filho meu grande parceiro meu grande amigo que quer fazer outras coisas com ele eu sim eu não sei até que ponto eu não tenho no radar não tenho no radar nada agora mas passou por mim recentemente porque muitas vezes muitas vezes chegam projetos a gente avança desenvolve por algum motivo não acontece naquele momento que você tinha agenda o projeto se dilui vai parar em outras mãos mas eu tive recentemente a beira de fazer um filme espírita era a adaptação de um livro mas cheguei a avançar no projeto mas por conta dessas mudanças todas que eu falei a gente imaginava que ia filmar numa data X mas quando chegou perto daquela data que eu podia o projeto teve que mover por questões de adiar um investimento e aí quando chegou o momento de acontecer eu já não podia mais então tive a beira de voltar ao tema mas no momento eu não tenho nada sobre o assunto para voltar a contar não mas o Antigo Xavier é um filme lindo e eterno o filme é vivo até hoje isso é muito importante das minhas escolhas fazer filmes que eu sei que eles vão ter longevidade que não vão ser produtos consumidos naquela hora e efêmeros que vão até fazer sucesso naquele momento depois ninguém sabe mais o que é todos os filmes que eu fiz graças a Deus todos tem um pedacinho ali marcado na história todos foram importantes e todos são revisitados constantemente Chaulinho do Sertão passou um dia desse de novo já é a segunda vez que passou na sessão da tarde a senhora já passou várias vezes na Globo à noite sabe são revisitados o tempo inteiro são projetos que vão ser revisitados sempre porque foram marcantes viraram cultos isso é muito bom quando os filmes da gente chegam nesse estágio assistam só digo isso assistam porque realmente vale muito ele está no Netflix ele está no Netflix está bem fácil eu não assisti só uma vez não toda vida que eu indico para alguém eu assisto e toda vida eu choro porque não é um filme sobre espiritismo é um filme sobre amor sobre amor é amor e o mais puro amor é lindo eu acho que ele se torna muito presente nesse momento que a gente está vivendo sabe porque foram muitas perdas súbitas inesperadas que não estavam não estavam para acontecer ah não foi Deus não Deus não queria uma desgraça dessa não foi o homem mesmo que fez besteira sabe então quantas quantas pessoas que não teriam porque ter ido se foram nessa pandemia acho que o filme se torna muito vivo nesses dias de hoje acredito que ele deve estar sendo revisitado por conta disso de alguma forma algum conforto que as pessoas precisam encontrar porque eu sei de histórias assim pessoas que eu conheci que foram muitas tragédias assim absurdas sabe completamente habitáveis então acho que o filme se torna importante nessa hora com certeza agradeço viu agradeço esse filme faz parte aí da minha história eu queria saber Raul de agora na verdade eu quero chamar a participação do deputado Salmito Filho que tem também uma pergunta para você e uma pergunta que vai te levar para outro canto vamos chamar aqui a participação do deputado Salmito Filho Olá quero cumprimentar esse grande cineasta esse grande conterrâneo cearense Alder Gomes minha admiração meu respeito e me permita eu perguntar você pode falar um pouco sobre a sua infância em Senador Pompeu um grande abraço meu irmão com muita admiração obrigado deputado obrigado por puxar esse assunto ótimas lembranças bom eu nasci em Fortaleza com 15 dias de nascido eu fui morar em Senador Pompeu e lá vivi até os 12 então foi uma infância muito lúdica porque imagina você está no interior do Ceará na década de 70 esse mundo que a gente conhece hoje não existia você está ali o mundo ele é muito mais imaginário do que o que vivenciado nessa urgência toda então assim as histórias eram muito contadas a gente não assistia as histórias o nosso Google era a enciclopédia ali a enciclopédia Mirador Delta La Russe que a gente ficava fazendo aquelas imagens fazendo aquelas pesquisas e assim e era uma infância muito aventureira o rio enchia a gente ia pular da ponte com a cama de ar para descer o rio gente eu não teve que orar se eu visse um filho meu fazendo negócio daquele hoje eu morria sabe mas aquele rio cauda luz água barrenta tronco pulava naquele negócio a gente pula da ponte e saia pegava a câmera de ar e saia descendo até encontrar é muito surreal então assim era muito era muito diferente era muito intenso eu lembro demais assim os finais de Tades que se juntava a molecada toda ali na esquina para contar a história sabe o cinema vem daí eu acho que o berço do meu cinema vem da oralidade da contação de história porque o cinema nada mais é do que é uma contação de história se você voltar ao primitivismo do que é o cinema ele é uma contação de história então a gente se juntava ali aí eu acabo a contar a história de álbum eu acabo a contar a história de bandido a história de ET que já existia as histórias de ET de Marciano que a gente chamava Marciano ET é um termo que veio depois com o filme do Spielberg então era tão lúdico era tão gostoso tão bacana e isso tudo tinha os cineminhas é onde o cinema em Hollywood começa a se construir na minha lembrança esses cineminhas que existiam no interior quando eu ia para Crateuso passar as férias na família da minha mãe tinha o cinema de lá quando eu ia a Quixadá tinha o de Quixadá então tudo isso quando junta tudo isso se forma ali um caldeirão assim de boas lembranças que renderam o Sr. Hollywood que renderam o Chaolin do Sertão e tem outras coisas que podem render ainda então trago ótimas lembranças e assim tive uma infância muito feliz e muito muito bem vivida Raul você sempre cita o Chico Anísio também né às vezes no Instagram você pensa em fazer alguma coisa relacionada ao Chico Anísio eu sinto falta como cearense de ter um grande documentário ou um filme ou alguma coisa que mostre e que eternize a figura do Chico Anísio porque daqui a algumas gerações nós vamos lembrar muito dele mas algumas gerações não vão entender a importância do Chico Anísio para o Brasil para as artes como um todo você pensa em fazer alguma coisa? eu particularmente não tenho nenhum projeto nem assim não cheguei a pensar porque num momento agora eu tenho uma agenda tão cheia mas assim porque se fosse eu tinha que parar tudo porque não teria como fazer nada sobre Chico Anísio com a cabeça em outros lugares até por uma reverência ao grande mestre que ele foi que é o pai disso aqui tudo no final das contas para mim é uma grande referência de saber que você pode construir muitos personagens que um grande ator pode viver vários personagens são tantas as coisas que eu acho que é muita responsabilidade você parar e assumir um compromisso de pensar em querer fazer algo sobre Chico Anísio hoje humildemente eu não tenho essa responsabilidade por conta da minha agenda cheia que eu tenho eu não estaria à altura por conta de não poder me dedicar 100% como seria essa responsabilidade sabe se por acaso aparecesse assim uma janela agora é muito sedutor mas é algo que realmente não pode ser feito de qualquer jeito não pode ser feito a qualquer hora porque é moral é responsável é responsável assim como quem for falar de Belchior também como quem for falar de Chico da Silva sabe que eu tenho um sonho de fazer um filme sobre Chico da Silva pintor quem for falar de Paulo Abel que é um cearense incrível que teve uma carreira muito curta mas eu acho que se você imaginar poderia ter sido a carreira desse cantor erudito cearense que pouco se fala pouco se conhece mas é um gênio é tanta gente assim que que às vezes dá uma inquietação sabe porque todas essas pessoas merecem um grande filme merecem um grande documentário e a gente sabe o trabalho e o tamanho de tempo e esforço que leva para fazer essas coisas assim eu só não quero que eu queria muito assim ao longo da minha vida que eu pudesse ver isso feito por quem quer que fosse sabe e são tantos os cearens e isso assim sobre Raimundo Sela sobre Aldenio Martins sobre os nossos pintores sobre os nossos escritores gente é muita gente esse ceará deixa a gente doido porque ele fica criando talento e a gente que fica nessa área de contar história a gente fica atropelado queria contar mais sabe mas um filme toma muito tempo ele consome demais quem dera fosse mais fácil fazer sabe para poder abarcar todo mundo assim Alden você fala dessa paixão que você tem por fazer filme e das histórias e da sua vivência e eu fico sempre pensando você nunca pensou em ser ator também contar essas histórias mas aparecendo também para a gente não só por trás das câmeras eu tenho muita vergonha de como eu seria como ator eu não sei você seria um ator mas o que acontece muitas vezes amigos diretores me convidam para rapaz rapaz não mas não invento não eu já fiz um curta como protagonista é um curta da Patrícia Bahia da Micheline Helena que se chama Assassinado à Gramática eu não sei ele deve estar pelo Youtube é a história de um cabo que é um pistoleiro que queria ter sido professor de português e odeia quem fala errado e aí ele vai ter que voltar ao interior de um grande amigo para cometer um assassinato é um curta é só até aí que eu quero contar talvez esteja talvez esteja no Youtube Assassinado à Gramática escrito tudo errado o título mas foi até de vez em quando eu fiz algumas participações pequenininhas nos meus filmes mas mais como um exercício para entender o ponto de vista do ator para se colocar no lugar do ator entender o que atrapalha o ator no set o que incomoda o que ajuda sabe porque na hora que eu me coloco ali na posição que estou diante da câmera e estou vendo todo aquele universo sobre outra perspectiva eu posso entender muitas vezes o que é que desconcentra um ator então quando eu faço esse exercício muito rápido é mais com essa tentativa de me colocar em outro lugar e aprender com isso isso me ajuda na direção ajuda na minha relação com o ator porque é uma relação muito complexa para os dois sabe o cinema o processo de fazer cinema ele é muito cruel com o diretor e com o ator porque o ator está num plano está numa cena joga toda a sua emoção ok agora eu tenho que fazer esse outro lado eu viro a câmera ok manda toda essa emoção de novo igualzinho olha a complexidade que é por um lado o diretor também tem que como equilibrar essa emoção como ser igual a intensidade dramática nos dois planos ou em três ou quantos forem sabe então isso é um requinte de crueldade muito grande para quem vai ter que refazer essa emoção se é uma cena muito tensa por exemplo muito dramática e quem vai conduzir isso tudo sabe então entender através desse olhar ajuda muito a minha percepção dos dois lados você falou que a sua filha fez uma pontinha em uma das suas produções ela tem esse desejo de ser atriz para as artes com certeza ela deve ela deve ir tendo uma inspiração como o pai como inspiração né pois é eu não sei ainda sabe o que acontece eu acho que que a gente tem que os filhos de artistas que conseguiram alcançar uma posição de destaque tudo ficam sempre numa situação difícil é difícil assim de porque talvez busquem referências ou objetivos ou comparações ou almejam alcançar algo pela cobrança que podem impor sabe então é uma situação muito delicada e eu sempre tento explicar aqui seja lá o que decidir fazer tem que ser feito com paixão ser aquilo que quer fazer mesmo e uma vez que você está fazendo o que for a sua referência de sucesso é com você porque assim eu não posso querer olhar da minha carreira e querer da minha carreira o que o Spielberg conseguiu o que o que Tarantino conseguiu os universos as situações as circunstâncias são todas diferentes nada poderia levar a carreira de Tarantino onde ele chegou se não fosse por aqueles caminhos nem a minha então para cada um tem uma história que vai te conduzir o que você é possível então a primeira coisa de tudo é isso se você olhar nessas histórias do cinema como elas se conduzem você pega Pola que pega Sofia você pega Copola e Sofia Copola ela fez uma carreira de filmes completamente diferente do que o pai dela fez de proporções de mais intimistas de orçamentos menores não fez essas mega produções e tudo encontrou um caminho então o mais importante é que você saiba achar esse caminho e esse desejo do que quer fazer a gente muda muito de ideia o tempo todo eu deixo bem livre e faço o que você acha que tem paixão se mudar não é mais aquilo mudou eu comecei eu formei administração de empresa eu tive academia estou fazendo cinema eu gosto muito de pintar mas chega uma hora que eu vou parar de fazer isso eu vou pintar então a vida da gente é assim ela tem o único que eu não quero pressionar é siga nesse caminho e vá com ele até o final não siga seu coração hoje ela fala que quer estudar cinema mas o próprio cinema ele é muito vasto das possibilidades que podem fazer você pode ter várias coisas dentro do você pode ser diretor você pode ser roteirista você pode ser produtor você pode ser continuista você pode ser diretor de arte você pode ser fotógrafo figurino você pode ser tanta coisa então primeiro você tem que se encontrar dentro do cinema eu preciso encontrar com você do que você do que você gosta eu acho que só vivenciar experimentar é que leva alguma conclusão sabe pra qualquer coisa que a gente faz a gente precisa experimentar com certeza Raul pensando que a pandemia vai acabar em breve se Deus quiser quero saber se você já está com seu passaporte de repente pra assistir um jogo numa sul-americana de uma libertadores mudando de assunto aqui completamente você é torcedor símbolo do Fortaleza você acha que nesse ritmo que o Leão está indo dá pra gente sonhar aí com um ponto mais alto na tabela? Eu acho que sim uma coisa que eu gosto desse nosso treinador é que ele não tem medo sabe eu acho que muitas vezes nossos treinadores são muito medrosos porque vivem nesse universo ele veio não como francatirador de quem não sabe o que está fazendo mas veio sem uma pressão de que a mídia é o que? ninguém sabe quem eu sou eu tenho esses jogadores aqui eu tenho um time que tem uma estrutura muito bacana um presidente super comprometido então o projeto é legal porque não ser usado sabe? eu acho que muitas vezes o medo da ousadia te poda muito eu digo mas se eu tivesse medo e não fosse ousado eu não tinha chegado onde cheguei e quando eu vejo essa ousadia nele no jogo fez uma mudança que foi decisiva eu crio esperança que a gente pode ver um Fortaleza e Boca Juniors sabe? eu tenho isso nos meus planos pra mim interessa o Boca Juniors não quero outro meu problema é o Boca Juniors e lá na Bomboneira assim ver o Fortaleza ganhado dele lá dentro é um sonho é um sonho então é impossível porque olha só se você for olhar o que a gente fez até agora não tem nenhum super time esse ano então podem realmente acreditar que é possível então o Fortaleza como o Ceará também os dois times tem capacidade de botar autoestima num determinado lugar que isso é possível porque o que está aí não tem nada do além não não tem nenhum bairro de Munir que joga nesse ano no Fortaleza não tem nenhum super Flamengo também não então tanto é que o líder é o Bragantino verdade então assim eu tenho esse sonho essa vontade e não é esse contrato aí eu vou mais com o padre Braulio Bessa para a Banzara e para a Banzara não tem a sol no Boca Juniors Raul como um bom cearense que é e torcedor fiel você já fez alguma loucura pelo Fortaleza assim alguma loucura de torcedor porque tem coisa que só torcedor faz e só torcedor entende você lembra de alguma coisa que você fez? ah viajar para ver o time jogar nos lugares assim peri-peri ah isso e para Fortaleza Central de Caruaru Fortaleza na época terceira divisão na época tacar de onde daqui para Caruaru chega lá o time perde sabe aí voltar tudo de novo depois da peia sabe assim as viagens acho que as maiores loucuras são as viagens porque você para para pensar você sai para viajar para ver um jogo de futebol é muito velho ou então e ver treino e ir para o treino assim achei muito louco você rapaz não eu vou ver o treino do Fortaleza sabe é é é muito doido agora sim é loucuras mesmo de estádio ah no final das contas a gente tem cria uns rituais que beiram ali uma coisa meia é psicótica né por exemplo assim essa coisa de marcar o lugar essas coisas minúsculas tem um lugar tem uma palavra que chama que chama isso aí escutei até ontem por exemplo eu ia para o PV sempre para assistir o jogo em pé atrás do gol no mesmo lugar de sempre encontrava as mesmas pessoas era um ritual depois colocaram aquela barreira de vidro colocaram as placas de publicidade matou o meu desejo de ir para o PV por exemplo eu não vou mais porque me tirou o grande prazer que eu tinha que era aquilo é uma coisa doida que eu posso ver o jogo de outro ângulo eu posso ver de outra posição mas não me seduz mais e ver porque o bom era aquilo sabe era aquele microcosmo daquele papo enquanto o jogo acontece você poder dialogar com o goleiro adversário era bom aquele diálogo e as pessoas sempre vão para o mesmo canto quem freqüência sempre vai para o mesmo canto não quer outro lugar que é um comportamento doido isso não é normal a psicologia explica alguma coisa sobre isso então são muitas assim são muitas micro loucuras e outras coisas mais doidas até mesmo dentro do ritual de pandemia onde a gente passou a ver os jogos pela televisão tem uma série de coisas que eu fico louco aqui por exemplo eu estou assistindo jogo aqui em casa aí eu fico ligado no rádio e na televisão que o tempo já é outro a televisão do vizinho já toca em outra velocidade porque já é outro canal já tem outro som aí vem o som de fora quando o Ceará faz gol tem um filhão que toca uma corneta aqui já sei que foi gol do Ceará quando os fogos são lá longe assim de casa eu sei que foi do Fortaleza que é um torcedor que é de longe que eu conheço pela distância que foi gol do Fortaleza e aí as coisas acontecem em horas diferentes o jogo eu estou vendo aqui e alguém gritou de lá foi gol sabe vira uma outra loucura fora desse nosso mundo fora de estar no estádio né como como a gente é louco como o futebol deixa a gente doido aí o estádio de humor claro o estádio de humor é um quando o time ganha como foi hoje o Fortaleza ganhou de virada como poderia ter perdido aquele jogo eu estaria não aqui com você conversando ele estaria massa mas de ligar se ele está lembrando do jogo ele está emburrado sabe meu avô meu avô foi presidente do Fortaleza e quando o Fortaleza perdia ninguém podia falar com ele ele não falava com ninguém ele ficava com o ojo do mundo e passava muitos dias para a praia eu sei como é isso meu pai também era assim meu pai não veio me dar um expor gigante porque eu esqueci uma luz acesa bem miudinha sabe no banheiro assim meu pai que diabo é isso que é essa ignorância toda rapaz esse time pede deixa um time tá explicado Raude a gente está chegando no final da entrevista e eu queria te fazer uma última pergunta que na verdade não sei nem se tem uma resposta objetiva ou é mais uma reflexão a gente olha na sua trajetória com todas as dificuldades que você já passou e já relatou mas hoje a gente vê você um cara com toda a ansiedade das pessoas que fazem que executam mas você foi um cara que já deu entrevista no Jô Soares já deu entrevistas para grandes comunicadores já teve seus filmes na Netflix na Sessão da Tarde você já chegou onde muita gente sonha em chegar tem alguma coisa que você ou algum lugar que você queira chegar ainda assim que você não chegou mas que falta aquilo ali ainda tem? não a sensação que eu tenho é que não falta nada mas eu sou muito feliz assim no meu dia a dia na minha vida simples do dia a dia assim não me deslumbro com nada não me iludo com nada sabe nada nada me me deixa com os pés fora do chão porque assim eu venho de uma trajetória da luta literalmente depois de toda a luta das coisas que eu consegui pra mim as coisas aconteceram num estágio de muita maturidade na vida sabe eu não fui um cara que conseguia as coisas muito jovem que não tenho nada na cabeça não sei não talvez se fosse um momento eu tivesse alguns mas hoje é tudo muito é tudo muito claro pra mim é tudo muito pé no chão meus amigos são os mesmos os amigos nossos que chegaram tá tudo certo então assim a gente vai construindo assim um leque de relacionamentos de tudo que vai agregando é hoje o o eu tenho a sorte de estar vivendo o que eu sonhei pra mim né então dentro do do que eu pensei que seria possível estou fazendo tudo do que eu sonhei quero contar as histórias que eu quero contar tá talvez o que a única coisa que que eu sinto o que eu sinto falta é de que nós temos um limite de tempo e é muito ruim essa sensação do limite que o tempo impõe pra quantidade de coisas que você gostaria de fazer sabe talvez me incomode demais o sentimento que eu não vou poder fazer tudo do que a sensação de que eu tenho mais sonhos de algumas coisas pra alcançar porque o que o que eu o que é que eu penso assim o que é que eu acordo e penso pra aquele dia tudo que eu penso pra aquele dia é um café com pão com manteiga e um café bem quentinho e um café com leite pra mim a coisa mais importante do dia é o que eu sonho pro dia seguinte tá entendendo que eu adoro e tudo o resto vem ao longo do dia então pra mim é o prazer de estar com você conversando aqui pra gente estar conversando agora se me encosta agora você vai agora estar abrindo a cerimônia do Oscar vai ser o mesmo sentimento o mesmo o mesmo o mesmo prazer de estar sabe então assim quando eu tô é é é exatamente é o sentimento de você tá poder vivenciando isso tudo a gente é muito privilegiado como ser humano uma espécie muito privilegiada sabe pra pensar a sorte de a gente existir como espécie no universo e como um ser único dentro dessa todas as possibilidades que tem a gente tem que saber curtir muito tudo isso o tempo todo sabe pra mim é o que eu sempre carrego como sentimento de vida pra mim o lugar mais importante da minha vida é onde eu estou agora hoje agora a coisa mais importante da vida agora é o que a gente tá conversando é aqui que nós estamos agora sabe daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa você vai fazer outra coisa vai se tornar a coisa mais importante e e quando a gente bota a cabeça no lugar assim nada te deslumbra nada te seduz então quando eu estou fazendo alguma coisa grandiosa estou no Projac rodando uma cidade cenográfica inteira construída pra contar a minha história aquilo é o mais importante naquela hora na hora que eu sair dali o mundo normal me põe mais importante do que tá acontecendo naquela hora e pra mim é como eu sigo minha vida então resumindo assim voltando eu tenho mais frustração de não ter o que eu gostaria mesmo era poder ser vampiro viver mil anos e fazer isso tudo sabe contar essas histórias todas parte 1 parte 2 parte 3 de tudo isso é que é o que é a parte que deixa a gente agulhado Raul muito obrigada parabéns muita vida muito sucesso e que você conte todas as histórias que sejam possíveis e assim torcendo pedir que as pessoas se cuidem tem gente ouvindo a gente se cuide porque você parar pra pensar quantas vidas se foram por um momento de descuido um ato às vezes até egoísta que a pessoa ah eu vou pra balada você vai sabe o compromisso do que você tem com você com os outros e é tão simples ah um gosta de usar masca tu usa cueca masca passa o dia com a cueca e nem morrer eu por causa disso sabe usa se cuida cuide dos outros de tudo porque no final das contas a gente vai voltar a um momento muito difícil eu penso muito no estádio sabe que você está terminando aqui eu lembro muito de voltar para os estádios quando voltar para os estádios vai ser um sentimento bem ambíguo assim da sensação daquela alegria mas vai ver que algumas pessoas vão estar faltando sabe algumas pessoas vão estar lembrando dos seus que estavam lá e não estão lugares vazios né naquela história é exatamente exatamente sabe aquela pessoa que ia com o pai e o pai não está porque ficou para trás por conta dessa doença então assim eu penso muito como referência de uma retomada do mundo o estádio como ponto de partida que esse grande ponto de encontro que vai ter vai ter muito vai ter muito naquela mesa está faltando ele sabe e naquele lugar está faltando ele até porque aquela questão do lugar marcado o cara só ficava aqui o cara não está me arrepia todo pensar a volta do estádio sobre esse olhar e acho que para isso para que a gente diminua isso que não aconteça mais daqui para frente a gente precisa se cuidar muito estamos perto de superar isso sabe não vamos não vamos dar com nadar e voltar chegar é longe voltar está na beira de conseguir vamos conseguir vamos se cuidar vamos vamos juntos e depois você vai contar essas histórias aí para a gente na tela e em tempos de pandemia a rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você no programa Conexão Assembleia a principal novidade é que você pode acompanhar tanto no rádio sintonizando na FM 96,7 como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no Youtube sempre às segundas-feiras às 8 horas da manhã também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras às 8 e meia da noite e para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848 obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão e até o próximo Conexão Assembleia Conexão Assembleia e até o próximo